Porquê que não ouviste a Chloe? Ela queria ajudar-nos. Para começar, ela colocou-nos em perigo. Depois, mentiu-nos ainda há poucos minutos. É verdade. Não dou ouvidos a mentirosas. O quê? Estás a chamar-me mentirosa? Como te atrevas? Era a tua maior fama, mas agora isso acabou. Não mereces a minha admiração. Estou em direto do palácio onde a Ladybug e o Gatnoar venceram a Invisible. Estão a sair agora. O meu coração traz uma nova autoridade. Nunca mais digo bem de ti, Ladybug! Uma adoradora traída da Ladybug. Vou esquecer rapidamente a Invisible e vou procurar a sua amiga. Excelenta. Voa, voa, demoníaco Akuma e tinge de negro o seu coração! Antibug, sou o Falcão de Traça. A Ladybug fez-te mal. Podes vingar de ser isso que desejas. Diz-me, o que achas de uma aliança para destruí-la? Podes contar comigo, Falcão de Traça? Vai haver apenas uma única super-heroína em Paris. Eu, Antibug! O Gatnoar e eu somos uma super-equipa. Hum, a tua hora chegou, Ladybug. Só mais uma pergunta, por favor. Só mais uma pergunta, Ladybug. Peço desculpa, mas tenho de ir até à vista. Obrigada e adeus, Ladybug. Se eu não te tivesse ajudado, nunca terias vencido a Invisible. E agora, vou vingar-me de vocês, os dois. Chloe? Não! Eu sou a Antibug. Temos um grande problema. Vou voltar ao normal. Não te preocupes, eu vou tratar dela. Olhem bem para ela. Sem o Gatnoar não vale nada. Vamos encontrar-nos em breve. Acredita. Agora somos apenas nós dois, Antibug. Até gostas disto, não é, gatinho? Ah, não tenho nada para tu comer, Sticky. Deixa lá, Marinette, vais encontrar. Vou tentar. A Ladybug desapareceu. Como irá o Gatnoar desvencilhar-se sozinho? Isto é tudo culpa minha. Não podes fazer tudo sozinha. Tens de escutar os outros de vez em quando. Tens razão, Tiki. Mas agora tenho de ajudar o Gatnoar. E há de haver comida no palácio. Oh, Gatnoar! Desbaixa-te, Tiki. Só mais um bocadinho. Não te cansas de deixar que a Ladybug fique sempre com os louros? E tu não te cansas de imitar a Ladybug? Continua, Antibug. O Gatnoar é um ótimo isco. Faz equipa comigo, Gatnoar. Nunca. Sobretudo com uma cópia barata. Eu e a Ladybug somos uma equipa. Por isso espero que ela chegue depressa. Eu sei que estás a ouvir-me, Ladyzinha. Onde é que estás? Vais ter de escolher. Se queres que eu poupa o Gatnoar, vem até aqui e dá-me o teu miraculous. Mas se recusares, então olha bem para o Gatnoar, pois vai ser a última vez que vai de espelho. Vou cumprir o que disse. Pode ser até 20? Dois? Ainda demoro. Vou salvar o Gatnoar, Marinette. Mas não posso transformar-me. Tu és a Ladybug. Com ou sem o teu fato? Não, se fosse o caso, eu sabia. Três? É um conselho que te dou. Vai salvá-lo. Não cometas mesmo um erro de há pouco. Acho que tenho uma ideia. Quatro? O Gatnoar e eu somos uma super equipa. Ladybug. O Gatnoar e eu somos uma super equipa. Ah, pensas que és uma treira? Aparece ou não, Ladyzinha? 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 Obrigado.